Tem muito dinheiro que vai entrar para você através de uma dessas duas fontes, de um desses dois lugares. Só que o Senhor te ordena a não comentar, não falar e não revelar nem para a família e nem para amigos, muito menos para conhecidos. Tem um valor bom, eu via muito dinheiro. E não vai ser achado, não vai ser emprestado, não vai ser... Deus vai te entregar. Deus vai te dar rebre, calau e saia, porque a palavra do Senhor diz, escuta, a palavra do Senhor diz, que Ele é o dono do ouro e o dono da prata. Aquele que tem condições de entregar, mudar a realidade do ser humano. E quando você chegou nessa revelação, Deus me mostrou uma abundância financeira grande. Quando você chegou nessa revelação, eu quero que você coloque o teu nome aqui para o final desse vídeo eu estar orando por você. O final desse vídeo está aclamando a Deus pela tua vida, pela tua casa, pela tua família e pelos teus. Quero que você clica muito no coraçãozinho para fortalecer, eu presentei uma estrelinha para me impulsionar. Porque tem uma prosperidade de Deus, porque tem uma prosperidade de Deus vinda do trono da glória. Assim como a arca da aliança representa a presença máxima de Deus, a prosperidade estará sobre ela. Assim como a arca ia, e ia para a casa de Obed-edom, e ali a bênção, a prosperidade, a riqueza, a alegria, o Senhor reinava. Na sua vida vai ser assim, porque eu vejo Deus te dando estratégia, Deus te dando estratégias financeiras de do dia para a noite começar a faturar. E a primeira vai ser através do celular que está na tua mão, a primeira vai ser através do celular que está na tua mão, Deus vai destravar. Deus vai desprender. Deus vai desbloquear o que está bloqueado na escala espiritual. E eu vi uma grande prosperidade, eu vi você assim, ganhando muito dinheiro com a internet. Que é a segunda, a primeira é o seu celular e a segunda é a internet. Eu vi você assim, ganhando muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. Deus mudando a tua realidade. A Bíblia diz em Gênesis, há porventura alguma coisa difícil demais ao nosso Deus? Não. A Bíblia diz em Lucas 1, 37, porque para Deus não há impossíveis. A Bíblia diz em Marcos 16, tudo é possível ao que crer. Aleluia. Aleluia. Eu vi a tua história sendo mudada e transformada para a glória do Deus vivo. E você tendo condições de abençoar as pessoas que estão ao teu redor, pessoas que você ama, você tendo condição. E o Senhor honrando a tua fé para que o nome dele seja glorificado, diz o Senhor. Toma posse em nome de Jesus. E você tendo condições de abençoar as pessoas que estão ao teu redor, 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 pessoas que estão ao teu redor. Obrigado.